E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Põe o que eu disse antes de esbarcar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando doidinho Safa, safadinho, safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho, safa, safadinho Porra amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra amor, mas se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação Pra cama repetida Porra amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Porra amor, mas se tu não me ajuda Tira a mão da minha nuca Porra amor, mas se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação Porra amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Porra amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Porra amor, mas se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação Pra cama repetida Porra amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra amor, mas se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação Pra cama repetida É o gigante qual de anão Pra tocar no paredão É o gigante qual de anão Pra tocar no paredão Mas o problema é que essa morena da pane No meu sistema, coração curtou, se fuitou Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9,9, bigula 99, tá posto Que vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Se o lema que tá tirando o meu som A razão gruta aqui não Mas o meu coração tá surto O problema é zero apego Mas tô perdendo o arrego Basta só lembrar dos beijos Com gostinho e quero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora onde é que vai? Coração do maluqueiro Rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá zingado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração rotado Quem se ilude bem mais fácil do que a mentira O pai pode tá cheio de piranha De opção no bololô Ela não sai da minha mente Não importa onde eu tô Se perguntam se toam Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Poder nas cuvas da bandida Que já manja e manipula Um coração como é que expressa Aturou nesse mestre Faz travessuras que são tipo Gama Sutra Que se a mente não surta O coração que enlouquece Poder nas cuvas da bandida Que já manja e manipula Um coração como é que expressa Faz travessuras que parecem Gama Sutra Que se a mente não surta O coração que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Pulseira da Pandora Tirando rei a hora da cara das invejosas Dos flash ela nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo fica maravilhosa O problema é que essa morena da Pani No meu sistema coração Quando to ser boito Até pois eu repensar O meu lema de 100 perco 99,99 Da pouso de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela mudou nada E o pior que eu quero um tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não Mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero apego Mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar dos dedos Com gostinho de quero mais Se ela chegou de um jeito Desconfigurou o inteiro Esse um deu psicológico E agora o que tem mais? Coração do maluqueiro Rotor nem tá baligeiro A prova que tá brindado Nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário E se ilude bem mais fácil do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa aonde eu vou Se perguntam o meu forro Digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida Que já mente manipula O coração como é que espete Durou nem se mete Faz travesuras que são tipo Calma tudo é que se a mente Não curta o coração que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Segura o foguê E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente No pitch, no pitch Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você, sei Tá nos jogando de quatro na alda, tu vai Você sabe que eu me amargo Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você, sei Tá nos jogando de quatro na alda, tu vai Você sabe que eu me amargo Você me encontrou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque é de piranha, não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada 50 por cento, só que os outros 50 safado é 50 por cento, só que os outros 50 safado é 50 por cento, só que os outros 50 safado é 50 por cento, só que os outros Mas jamais viria você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você, sei Tá nos jogando de quatro na alda, tu vai Você sabe que eu me amargo Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Mas se encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Movimento dela, tu não pega ela Ela é quem te pega E apaixono por uma menina Tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex E ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei, diz Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega, diz Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Joga em cima! Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir passando Eu tô aqui lembrando cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Passei de nave e ela me viu Na rua da água botando fuzil Me mama num bem, com um pouco distante Se sex faz, tô na onda do canque Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na séria que eu tomo Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na séria que eu tomo Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na séria que eu tomo Tipo Hollywood Eu fiquei Oh, 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 oh Ela vem por cima e toma Sequence, diz que é minha dona Quer ir pra Dubai, mas eu leva pra minha goma Tem uma fuma fuma, fica chapada De Colômbia, quer usufruir De quase toda minha grana Chapa do Bucana, fala que me ama Toma, 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 toma Chapa do Bucana, fala que me ama Toma, 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 toma Tipo Hollywood Toma, 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 toma Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacana Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Ô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Ô gostosa toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer eu vou te dar, vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Vai tom, toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem sou, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? Ô novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer Ela pede, ela pede pro cria, dá tapa na raba Senta Ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Então toma, 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 toma Ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 tapa na raba Toma, 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 toma Te sumei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, tá tudo, bota com vontade Nós brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo, só tem menino selvagem De fode, fode, fode sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade Te sumei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada, que solta, moleque astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada, que solta, e menino astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Te sumei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Nós brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo, só tem menino selvagem De fode, fode, fode sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Cê tá por menor que tem vida de luz Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Cê tá mais novinha pra tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Cê tá por menor que tem vida de luz Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, solta e moleque astuto Mago até quando fica escuro Fode, 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 fode Coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, solta e moleque astuto Mago até quando fica escuro Fode, fode, fode Coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa sem fazer a lade Tropa do bruxo só tem menino selvagem De fode, fode, fode sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Botar tudo, botar tudo, botar com vontade LP, tubarão, falcão Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de fevela e chapéu Rai-lucão, o sonzão e o surfilme pretão E elas na carroceira bate a bunda no chão Rai-lucão e o sonzão e surfilme pretão E elas na carroceira Dentro da rai-lucão, ela movimenta no beat do tuts, tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da rai-lucão, ela movimenta no beat do tuts, tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da rai-lucão LP, no palco do bará Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de filela e chapéu Rai-lucão e o sonzão e surfilme pretão E elas na carroceira bate a bunda no chão Rai-lucão e o sonzão e surfilme pretão E elas na carroceira Dentro da rai-lucão, ela movimenta no beat do tuts, tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da rai-lucão, ela movimenta no beat do tuts, tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando E eu pegando ela O pau torando Dentro da rai-lucão LP, no palco do bará Eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se virar cara Assim me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade e sente teu corpo de novo Eu sei que tu me perto, só não abre o jogo Eu tenho sim Nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua Eu tenho sim Nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Oxê, mamãe Olha, eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se virar cara Assim me deixa sem graça Quando tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade e sente teu gosto de novo Eu sei que tu me perto, só não abre o jogo Eu tenho sim Nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Eu tenho sim Nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Eu sei que mudinha Eu sei que mudым a vida Eu sei que muda, mas eu sei que muda Eu sei que muda, mas sua boca dá certeza Ita, 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 ita que vai em o Cristo, quando opró Testes espelhados, camada redonda faz o movimento Quarto selado, fogo na bomba ou fumaça no vento de frente e de lado, por cima, por cima, por baixo gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o look look sentando de quarto Bem no chup chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, Santando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá espelhado, cama redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, Santando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, 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 Santando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando DJ Lúcius DJ Lúcius A gente não faz música, faz hit Vem pra cá meu bem Vira minha neném Vou fazer um harém Só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem Sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem Funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes vem, vem pra cá neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Vem pra cá meu bem Vira minha neném Vou fazer um harém Só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem Sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem Funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes vem, vem pra cá neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe, desce, danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe, que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Chegou o malvadão, agora eu valhei parar E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô pazinho Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Você tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a picadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a picadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Chegou o malvadão, agora eu valhei parar E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô pazinho Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Você tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a picadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a picadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro patrão Estourou papá! É o nome do papá! Toda vez a história é essa Cê inventa um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais É bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Toda vez a história é essa Cê inventa um caô qualquer só pra poder brigar Cê inventa um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei, não quero mais conversa Nem saber de amor, não quero me relacionar Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Vou pro baile, que lá é mó paz Várias bebê, pra sentar pro pai Sem me envolver, é bom demais Pô, 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão, mano Várias menina querendo colar da peão Vamo aí, partiu? Cada um vai com um, mano Porra, vamo mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me enxigou que esse popô Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go O que é? Não se quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Me enxiga com esse popô Vou te amassar dentro do gol É isso aí Zó O nome você já conhece né É nome ou número? É nome ou número? Fica a seu critério E aí 96 900 O que é? Não se quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Me enxiga com esse popô Vou te amassar dentro do gol O que é? O que é? O que é? O que é? Segura Segura É o Dando Pava Pra cima Pra cima Assim ó Assim ó Como eu sonho Ela beza e dança Ela faz um tiktok Sempre que o apetar Banda na minha porta É toque toque Se eu tô no baile Ela joga Enquanto eu conto os maloc Nesse combo de vulcano Mais tarde tem Ploc E aí é Tem que quer do Flamengo não está caro Versátil, na minha city Traficando o necessário Hoje é poucas idéias Ta comédia no cenário O preto porta grife Pra não ser mais um milhão Do diamante raro Mais tarde tem ploc 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 Estourou papai É o Nando Pavarac Vem no piseiro do marac Vem! Pra cima! Com meu sonho ela beija e dança Ela faz um tic-toc Sempre que o api tá bandando na minha porta E toque, toque, se eu tô no baile Ela joga enquanto eu conto os malandres Nesse corpo de vulcão Mais tarde tem ploc Ploc, 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 ploc 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 Ploc, ploc, ploc Peitado Flamengo não está caro Versátil não me assente traficando o necessário Hoje é poucas ideias pra comédia no cenário O preto porta grifo pra não ser mais um milho do diamante raro Ploc, 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 ploc Mais tarde tem ploc Ploc, ploc, ploc Mais tarde tem ploc Ploc, ploc, ploc Ploc, ploc, ploc Ploc, ploc, ploc Eu sei que é amor Nós dois dentro do carro Entre beijos e amas Aprende a dar valor Pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Me tornei homem fiel e até larguei o cabaré Mas não adiantou não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou Mas não adiantou É pra tocar no paredão Isso é muito pavado Eu sei que é amor Nós dois dentro do carro Entre beijos e amas Aprende a dar valor Pra quem sempre ajudou e nunca te jogou pra baixo Deixei minha fazenda e meu cavalo Vou embora pra São Paulo por amar essa mulher Troquei a minha espora por um carro Me tornei homem fiel e até larguei o cabaré Mas não adiantou Mas não adiantou Não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou Não, 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 não Amor de rapariga não cabe no coração Gostava da luxura e da mansão Mas nunca me entregou nem o resto do coração Mas não adiantou, mas não adiantou É pra tocar no paredão, isso é não do pavaco Ela pode fazer um TikTok, rebolar a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce no piseiro, a poeira sobe Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer o TikTok, rebolar a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce no piseiro, a poeira sobe Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores, mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou saia, trata ela direito Ninguém sabe as dores desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Ela pode fazer um TikTok, rebolar a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce no piseiro, a poeira sobe Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer o TikTok, rebolar a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni, levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce no piseiro, a poeira sobe Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela, é ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores, mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou saia, trata ela direito Ninguém sabe as dores desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Segundo É o DJ Luz E aí, velho? Taca nessa novia dentro do gol Me diga que esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Zero, zero, zero Pra novinha que me escolachou, olha só como o jogo virou Nós de BM e Lândia em casa, mas ela só que é pião de gol Vagabundo fica perguntando por que que a vida é assim Nós de Plex cheio de novinha, os boys de Ferrari andando sozinho Vai, vai É o príncipe negra, sem movimento E elas querem sentar pra mim, é lógico que eu vou Eu vou tacar nessa novia dentro do gol Me diga que esse popô vou te amassar dentro do gol, 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 gol Vai A novinha que me escolachou, olha só como o jogo virou Nós de BM e Lândia em casa, mas ela só que é pião de gol Vagabundo fica perguntando por que que a vida é assim Nós de Plex cheio de novinha, os boys de Ferrari andando sozinho Vai, vai Bora, e o burra Taca nessa novia dentro do gol Me diga que esse popô vou te amassar dentro do gol, 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 gol Vai, vai E elas querem sentar pra mim, é lógico que eu vou Eu vou tacar nessa novia dentro do gol Me diga que esse popô vou te amassar dentro do gol, 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 gol Vai Olha o meu do pavaco aí, ó Chama Não me baixa da deboche no pontão do lago sul Bate o racha da Ceilândia passando no pistão sul Furapris, dois Opalapris, Avelho e o Subaru E pra boy que se comoda, nós manda tomar no arraio Festa, nitro na reserva, que hoje nós começa Sem saber quando vai acabar Festa, uísque e muita erva, é que hoje nós não presta Tô viajando pra outro lugar Sem dublinho, rolei, raspa as carenada, hein Cardiei, colorei, vendo o dia amanhecer Calma aí, vou descer, só tô contando os plaques Se me ver com você, a fiel vai enlouquecer Então calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a reboada dos maloca Revoada dos maloca Na me baixa da deboche no pontão do lago sul Bate o racha da ceilândia passando no pistão sul Fura blitz dois, opa, ladrissa, veja o subaru E pra boy que se incomoda, nós manda tomar no ai Festa, nitro na reserva, que hoje nós começa Sem saber quando vai acabar Festa, uísque e muita erva, que hoje nós não presta Tô viajando pra outro lugar, sem dublinho Olhei, raspa as carenada, ei, cardiei, colorei Vendo o dia amanhecer, calma aí, vou descer Só tô contando os plaques, se me ver com você A fiel vai enlouquecer, então calma se toca Rebola gostosa, vou te apresentar Reboada dos maloca, calma se toca Rebola gostosa, vou te apresentar Reboada dos maloca, calma se toca Rebola gostosa, vou te apresentar Reboada dos maloca, calma se toca Rebola gostosa, vou te apresentar Reboada dos maloca Reboada dos maloca É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Eu desandando com as piranha, o tripoladão Hoje é noite de match-match, várias posições Se você quer um pente, é só vim pra cá É só vim pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Você que pediu Safada Eu desandando com as piranha, o tripoladão Hoje é noite de match-match, várias posições Se você quer um pente, é só vir pra cá, é só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma 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 Tom Toma tapa, toma toma tapa, toma toma tapa Você que pediu, safada